A seguir, Encontro com o Esporte. Oferecimento Troller Contabilidade. Alô, amigos do Encontro com o Esporte. Hoje, sexta-feira, feriado, a gente já está, a maioria aí já, com as malas prontas, né? Alguns pescando, outros indo para o litoral, enfim. É, bom feriado para a gente curtir. E nós, né, senhor Gasparotto, nós ficamos por aqui, né, com o convidado também, até porque nós temos muito trabalho no final de semana, com o nosso convidado, Chardon, de 7 de setembro aí, que está feliz da vida, com o seu Colorado e com o Clube 7 de Setembro aqui de Lajardo. Então, pessoal, seja bem-vindo, Chardon, Gasparotto também. Obrigado, Elton. Vamos ao nosso Encontro com o Esporte. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos começar falando sobre o Estadual Master. Nesse domingo, a equipe do Master Lagiado vai enfrentar o Rio Grandense de Montenegro na primeira partida pelas semifinais. O confronto será às 10 horas e 30 minutos no estádio Elisa e Trevisol, neste domingo. O Roque está muito confiante, né, o Roque Bala está muito confiante nesse confronto. Ele acha que nós temos plenas condições de vencer o adversário. Mas a gente deve lembrar aqui que esse mesmo adversário, quando jogou com o Juvenil, esse Rio Grandense, quando jogou com o Juvenil, trouxe muitas complicações, porque, segundo as informações que a gente tem, eles têm um bom plantel lá. Tanto que eliminaram o atual campeão, o Esportivo Master. Bom, como nós aqui de Lajado também eliminamos o vice-campeão, eu acho que vai dar um confronto muito bonito lá. Quem puder, no domingo pela manhã, esteja presente lá no Elisa e Trevisol, na casa do São Cristóvão, para prestigiar a equipe dos velhinhos Bom de Bola. Tá certo. Chardon, tem assistido a algum joguinho? Não, não assisti. Não assisti, mas eu sei só pelos nomes das pessoas que participam. Todos os teus amigos aí. Todos os teus amigos. É o Itamar Consati, o Carão, o baixo. Quando eu falo Itamar, Itamar já tem 50 anos. Já, Itamar tem. E continua jogando um futebol de muita qualidade. Foi o autor dos três gols na classificação da equipe, né. Tá bom. Tá de parabéns lá. Com passes do Carão, né. O Carão, na realidade, teria que ser diferente, né. Passes do Itamar para o Carão, mas o Carão que foi o garçom. Pelo Regional Sertel, vamos ter a segunda rodada, né, dessa quarta de final, onde, em imigrante, o Rio Grandense recebe o Tiradentes de Nova Brécia. O Rio Grandense, né, que foi lá em Nova Brécia no jogo anterior e conseguiu arrancar um empate muito importante. Pois é, tem história esse jogo aí. Tem história, né, Elton? Eu estive lá no primeiro tempo desse jogaço de bola e o Tiradentes muito bem colocado em campo. E na volta, voltei um pouco antes, quando eu cheguei em Lajado já estava 1 a 1. Pois é, Elton. E tu veja bem, agora o Rio Grandense se ganhar de 1 a 0 no tempo normal, despacha o Tiradentes, que foi a equipe com melhor campanha na fase anterior. É as regras do campeonato, é o futebol. Em Lajado, Santo André recebe o Fluminense de Mato Leitão e União de Carneiros, o Ecas. Essas duas equipes, os dos uniões, eles com um empate no tempo normal já garantem a classificação. Por terem vencido na casa do adversário no primeiro jogo. Mas duvido que faça isso, né, Chardon? Ficar nessa história de empatar é complicado. É complicado. Tu gostava muito de empatar, né? A gente sempre joga para ganhar. De vez em quando a gente empata, perde. O futebol é uma caixinha de surpresa. É, coisa linda, né? E esses três jogos que eu acabei de citar, que acontecem no domingo, né? Os aspirantes às 14 horas e 30 minutos e os titulares às 16 horas e 30 minutos. Já na segunda-feira, um jogo isolado pela Série A. Aqui em Lajado, o São Cristóvão recebe o São Luís de Arvorezinha. O São Cristóvão vai ter que correr muito. Porque tem que vencer no tempo normal, já que perdeu a partida anterior, para garantir com um empate a classificação. Será que a gurizada consegue aí, Altutu, que tem visto também vários jogos aí do campeonato? Não sei. Mas eu espero estar lá e como a gente vai torcer, mais ou menos, né? É. Nossa. Mas o interessante, eu acho que vale a pena assistir a um dos melhores jogos. Não que os reuniões, como tu falaste há pouco, devam jogar por empate. Se jogar por empate, é um perigo. O Chardon sabe disso, jogou quase 40 anos, né, Chardon? Sabe disso que ficar nessa história de empatar não dá, não. Não, não é 40, não é uns 30. Bom, pela Série B, na Copa Vale do Forqueta, temos os jogos da volta, nas semifinais. Em Arroio do Meio, o clássico Forquetense e Palmense. O Palmense que perdeu a primeira partida em casa para o Forquetense. O Forquetense agora entra em campo, assim, com uma certa tranquilidade. Mas nem tanto, né, porque pode ter surpresas também, né? O Palmense, esse dia eu falei, né, o treinador é o Pantera, né? Um grande poderinho. Um grande árbitro também, eu acho que já pitou por lá, né? No Sete já pitou, né? E lá em Travesseiro, o Travesseirense recebe o Gaúcho de Progresso. É, o Travesseirense que também, né, foi lá no... Não, foi lá em Progresso e ganhou lá. Ganhou dos gringos lá. Ganhou. E na Copa Vale do Boa Vista, os confrontos de ida das semifinais, com dois jogos em Teutônia. Canabarrense enfrenta o Fluminense Futebol Clube e o Cruzeiro, o Palmeiras. É o campeonato lá na Copa Vale do Boa Vista que tem levado grande público prestigiado, porque lá a regra é só pode jogar jogadores da casa. Então isso tem sido um diferencial lá nos jogos da Copa Vale do Boa Vista. É verdade, Mariana. Hoje conosco trabalhando aqui a Mariana, a chefinha e o Ricardo Miller, todos felizes aqui. Está acabando o trabalho, acho que ele vai viajar, viu? Será? De qualquer jeito, ou vai namorar hoje à noite. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre vôlei. Vôleibol. Vôleibol. Agora no dia 18 às 19 horas, lá no Complexo Esportivo da Univates, a equipe da Univates e Avates decide o título do estadual da categoria diante do Grêmio Náutico União. Nós, assim, se vencermos essa partida, vamos levantar o tricampeonato. Vamos ter três taças de campeão. Vamos ganhar. É um feito louvável para as meninas aí do vôleibol, né? Bacana. Sucesso lá para elas lá. Com relação à patinação, o bicampeão pan-americano Marcel Stiermann e o grupo Vitor Vitória, comandado lá pela Jaqueline Nônemann, estão nos preparativos finais visando o mundial que acontece agora no final do mês em Portugal. Estamos sabendo que cada vez estão sendo mais exigidos dos atletas para quando chegarem lá, fazerem um papel muito bonito. O Marcel já com títulos internacionais e a equipe Vitor Vitória, que no outro mundial na Austrália ficou em sétimo lugar, promete uma melhor colocação neste mundial. Nós estamos torcendo para vocês aqui. Maravilha. Esses dias estava, aliás, estava a Jaqueline e ele também já estiveram aqui. Chardon, veio. Aqui vem fera que nem tu aqui de vez em quando. Daqui a pouquinho Chardon vai falar sobre o 7 de setembro. Aqui no Tato, tudo aqui, né, Chardon? Tudo aqui. Hoje eu estou usando a camiseta do São Pablo, né? De São Paulo, capital. Quer dizer, não vou ficar guardando essa camiseta, porque eu acho que ele não vai chegar a ser o Gabriel Tarrino, né? Eu estou guardando a camiseta do Corinthians, do Santos. Aliás, se for o Fluminense, eu já usei, né? O Cruzeiro eu acho que já era. Eu acho que o Corinthians tu vai conseguir usar. Eu acho que na reta final eu ia capaz de dar o Corinthians aí. Está bueno, então. Bom, o Inter, né, o Colorado enfrenta neste domingo às 17 horas o desesperado Havaí. O confronto é no Beira Rio. Olha aqui, o Havaí ontem perdeu, gente. Perdeu, perdeu pela Sul-Americana e perdeu para o Goiás. Aliás, eu tentei assistir o jogo, tá? Porque é terrível. Chardon, que joguinho bem ruim. Por amor de Deus. Mas enfim, os dois estão lá, quase saindo fora, né? Mas vamos lá. E o Grêmio, né, o próximo duelo do Tricolor Gaúcho, será amanhã na Vila Belmiro, diante dos Santos. A partida inicia às 19 horas e 30 minutos. O que tu acha, Chardon? Sem Neymar, né? Pois é. O que eu vou te dizer, o Grêmio, ultimamente, a gente tem visto pelos jogos que tem apresentado, está apresentando um bom futebol. Mesmo sendo o Colorado, a gente assiste e vê um crescente dentro do Grêmio. Acho que eles estão no caminho certo. Acho que até que podem até surpreender o Santos lá na Vila Belmiro. Podem mesmo, cara. Está numa crescente mesmo. O Grêmio está com uma equipe agora bem organizada lá pelo Renato e pode surpreender. Ainda mais que não joga, né? O Neymar, que é o principal atleta lá do Santos, né? Com relação ao Lajadense, a novidade no Lajadense essa semana foi o anúncio que, na próxima temporada, nós vamos ter uma equipe de juniores também, dando sequência a esse trabalho que está sendo realizado pela equipe juvenil. Uma aposta, com certeza, que vai dar muitos bons frutos no futuro. E também essa parceria que estamos realizando junto com o Paraná Clube, visando a colocação desses atletas que venham a se destacar nesse projeto das categorias de base. Uma boa notícia aqui para a gurizada toda. A gente conhece bastante guri bom de bola aí, né, Shadon? E essa pesada aí tem que ter um local para atuar, né? Principalmente tu, né, Shadon, que acompanha esse trabalho que é realizado ali no SET, né? Com esses jovens, né? Essa colocação que você faz, ela é bastante oportuna. Na nossa região, sempre nascem bons atletas, se criam, se formam. Nada mais justo que o Lajadense formar, dar uma oportunidade para essa meninada jogar aqui no nosso Vale Itacoari. E hoje, Lajado não é só Lajado, é Vale Itacoari, porque são 300 mil habitantes que nós temos no Vale. E o Lajadense tem se destacado e oportunizado essas crianças aqui, assim, ó. Além da escolinha do Clube 7, o Lajadense com o Juvenil, agora o Junior. É uma porta a mais que queria para essa meninada, para dar continuidade. Porque, às vezes, o guri tem 16 anos, talvez não está estourando. Talvez ali nos 20 ele vai dar resultado melhor. Então, é uma oportunidade a mais que o Lajadense está propondo para essa meninada, que vai colher, com certeza, frutos do futuro. Olha, Chardão, eu com 50 não estou aí ainda, Chardão. Quem sabe tenta, tenta. Vamos falar no próximo bloco da Lajad? Vamos, vamos. Pode ser, Chardão? Pode ser. Já voltamos. Ideal e Clínica Estética. Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você. Ideal e Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lajeado. Fone 37484598. O movimento faz parte da sua natureza. Suas mãos, seus pés, sua respiração, pulsação, seu corpo em movimento. Venha para a nova casa de esportes da região, uma loja repleta de novidades na linha esportiva. Wilson, Nike, Riboc, Puma, Adidas. Venha inspirar-se no Centro Comercial Benjamim Lajeado. Fone 37145410. Casa Lens Esportes. Viva seu movimento. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 kg. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas FiberSul e viva momentos de lazer. Ligue-a com a telha 3714-3121 ou 9918-1128. Aquatelha, piscinas e telhas. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL, sempre mais fácil de comprar. CETEL, sempre mais fácil de comprar.